São Paulo Porto Alegre A porra toda Aqui não tem cidade, aqui não tem estado E não tem país, aqui é uma porra só E nós somos uma coisa só Finalmente na gravação do DVD Quantas vezes falaram que isso ia acabar, hein? Só uma coisa que eu tenho pra dizer A minha história Não acaba aqui Vou te dizer que você não é mais o mesmo Vão apontar o tempo na tua cara pra te acusar Vão arrumar mil motivos pra te incriminar Por todo canto alguém esperando pra te derrubar Pudei dizer que acabou Mas não, mas não Ela acha que nem começou O som do céu e eu ainda não dormi Como é que é? Eu sei que é fácil falar Então me ajude a fazer Ontem eu estava no seu lugar E não há como voltar Existe algo em você Que eu sinto falta em mim Não foi a primeira vez Que eu enxerguei o fim Vão te vender E acabou E acabou E eu acho que nem começou O sol nasceu E eu ainda não dormi Eu sei que é fácil falar O que é? O que? Ontem eu estava no seu lugar E não há como voltar Existe algo em você Que eu sinto falta em mim Não foi a primeira vez que eu enxerguei o fim Por mais que tentem me impedir Agora nada pode nos parar Enquanto uma voz quiser, eu vou Enquanto eu puder dormir, a minha história não dá pra mim Depois de um novo fim da solteira Enquanto eu quiser viver, solteira Quebra tudo! A minha história não há mais E eu sei que as ajo falam Então me ajuda a fazer Ontem eu estava no seu lugar E não há como olhar Existe algo em hoje De poder sem saber Que eu sinto forte em mim E vou achar que não há, Não foi a primeira vez Por que estou com freio Que eu enxerguei o fim PUM!